E aí, Tomi, eu, em nome de toda América, gostaria de agradecer a você e a sua maravilhosa orquestra por esse grande trabalho que vocês vêm realizando junto aos nossos soldados. Hoje é o dia da vitória e a orquestra de Tomi Dorsey nunca soou tão bem. Parabéns, América, parabéns! E é isso aí, Tomi Dorsey, ao vivo, do Moonly Terrace, do maravilhoso até o Baltimore, em pleno centro de New York. E aí, Tomi Dorsey, ao vivo, do maravilhoso até o próximo ano. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL